O botão do pânico, né? A pessoa entra na justiça e aí com esse botão aí, quando se sente ameaçada, aciona, as forças de segurança são acionadas. Pra gente conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema, esse monitoramento, veja a reportagem com a Letícia. Um pedido de socorro. É para isso que o botão do pânico funciona. Com o dispositivo, as vítimas de violência doméstica são socorridas imediatamente. Após fazerem o BO, o boletim de ocorrência, fazer a representação criminal, solicitação das medidas protetivas, é ofertado o botão do pânico. Se ela tem interesse, se ela quiser, então o centro de referência de atendimento à mulher repassa o botão do pânico, ele é monitorado pela Patrulha Maria da Penha. Se houver um acesso do agressor, uma aproximação do agressor, ela aciona imediatamente. A Patrulha Maria da Penha, ou a Guarda Municipal, é acionada no seu monitoramento, já pelo GPS, já tem a localização dela. A viatura mais próxima já vai em socorro dessa mulher. O botão do pânico é esse daqui. A mulher fica em posse dele de acordo com o tempo que foi estipulado da medida protetiva, ou seja, até a decisão da justiça, ou então até o agressor ser preso. Nós temos tido um aumento de pedido de medidas protetivas. Hoje nós temos 50 botões, 37 deles estão em uso. Alguns estão em manutenção, porque tem isso, às vezes vai para a mulher, a volta, tem que ir para a manutenção. Isso tem que ser sempre muito bem feito. Mas nós fizemos agora uma proposta no novo orçamento, de nós podermos ampliar esse número de botões de 50 para 100, devido à alta demanda que nós temos tido. A vítima também pode pedir ajuda através do aplicativo 190. O número de telefone da mulher fica cadastrado no monitoramento da Polícia Militar. Assim que a denúncia é feita pelo APP, a PM é acionada automaticamente. O pedido de socorro também pode ser feito no 153, 190, 180 e 156. O botão do pânico, a Patrulha Maria da Penha, o sede de referência, a casa-abrigo, todos esses equipamentos. E a rede que a gente vai estar impulsando agora, neste mês, a Rede Mulher, que são todos os serviços especializados que uma mulher em situação de violência pode buscar e pode acessar. Tá, e esse é um dos dispositivos, né? Maringá tem esse apoio. A mulher que está se sentindo ameaçada, violentada, procura as autoridades. A justiça manda autorização para ela ter o acesso ao botão do pânico e ela acionando esse botão, as redes de segurança vão ser acionadas e vão até onde ela está sendo, com certeza, sendo ameaçada ou alguma outra coisa assim. Então, Maringá, isso sim, funciona. E vamos aguardar que a rede cresça ainda mais para dar proteção para as mulheres que estão vivendo esse tipo de violência dentro e fora de casa também. E aí, no programa de hoje, vamos falar sobre...